Muito bem, estamos iniciando as transmissões dessa live sobre a exposição Burle Marx Paraísos Inventados, conversa com José Tabacou, vamos apenas esperar ele entrar para que a conversa comece oficialmente. Quase já, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Muito bem. Opa, maravilha, agora sim estamos conectados e ao vivo, certo? José Tabacou, você me ouve? Estamos prontos. Muito bem, então José Tabacou, muito obrigado pelo seu aceite, pela sua participação nessa conversa, essa conversa é a última conversa, a última live da sequência que aconteceu por ocasião da exposição Burle Marx Paraísos Inventados na Galeria Almeida e Dale e essa última com você a gente tem por ocasião da celebração do lançamento do livro, o catálogo, e por isso estava falando hoje com a Érica da Galeria um grande trunfo guardado na manga que era poder conversar com você, ainda bem que você aceitou. José Tabacou é paisagista, defensor do meio ambiente, um grande colaborador do Roberto Burle Marx, um dos mais importantes colaboradores, Haru Yoshi Ono, José Tabacou, trabalharam muito tempo, o Haru continuou depois. Eu queria começar essa conversa, José, te perguntando um pouco sobre isso, esse período seu junto ao Roberto, quando foi exatamente e como foi que vocês dois chegaram no escritório dele? Sim, essa história é bem longa, mas eu vou tentar ser objetivo, porque nós entramos na Faculdade de Arquitetura no Rio, na FAO da UFRJ, em 1964, então nós entramos em março e em abril houve o golpe e a deposição do presidente João Goulart e tudo virou um caos no país. Especialmente na faculdade houve um problema sério, porque o presidente deposto, um pouquinho antes, talvez tenha sido o último decreto dele, foi um decreto duplicando o número de vagas nas faculdades, nas universidades federais. Então, lá na faculdade, que eram 150 vagas, acabaram entrando 300 alunos e mais 150 que entraram por via judicial como excedentes. Nossa! Eram duas turmas na primeira série com 220 alunos, 225 alunos. Caramba! Era uma loucura e a universidade não tinha nem quantidade de professores suficiente, nem infraestrutura suficiente, material, nada disso. Então, a gente logo percebeu, todo mundo percebeu que o ensino de arquitetura ia ficar bem prejudicado. E a saída que se encontrou na época foi a de começar a trabalhar o quanto antes em algum escritório como estagiário. Então, todo mundo que tinha consciência desse processo começou a buscar trabalho fora. E o Haru era meu colega. O Haru Yost, que eu chamo do Haru, era meu colega. De turma. E ele, como a gente tinha trabalhado juntos com um arquiteto que foi nosso professor, Antônio Leitão, o Haru acabou vindo morar comigo, porque a família dele morava na periferia do Rio de Janeiro e para ele era muito penoso ele se deslocar pela cidade inteira todos os dias para trabalhar e para ir para a faculdade. Então, ele estava morando comigo. Num desses dias, a gente voltando do fundão, passamos pelo aterro e tinha uma placa lá, Burle Marx Companhia Limitada, projeto de paisagismo no aterro do Flamengo. E eu falei com ele assim, eu estava dirigindo, eu disse, Haru, anota aí, vamos pedir para trabalhar lá. Vocês já tinham inclinação pelo paisagismo naquele momento? Nada, eu não sabia nem o que era paisagismo direito. Eu estava assim, bem no começo. Mas eu sabia assim, pelo que eu lia, é claro, e inclusive, por coincidência, o Burle Marx tinha tido uma loja de flores bem perto da minha casa em Copacabana, ali no Lido. A casa dele, eu era o vizinho da loja de flores dele. Então, eu via comentários que era uma pessoa que trabalhava com paisagismo, com jardins e tal, e naquela época, paisagismo e jardins eram sinônimos. E eu já tinha uma ideia. Então, quando eu vi a placa lá no aterro, eu disse, anota aí. Ele anotou o telefone, nós ligamos, marcamos. Fomos lá na cara de pau, batemos na porta e a gente veio aqui porque a gente queria fazer um estágio. Aí o Roberto olhou para a gente assim, tá, e vocês querem começar quando? Aí eu fiquei, assim, pássimo, né? Ele já estava aceitando, né? Logo de cara, nem tinha conversado. Caramba! Ué, assim que der, amanhã, se quiser. Tá bom, então, não, vocês venham segunda-feira. Tá bom. Aí nós fomos, os dois, no mesmo dia. No escritório, a essa altura, tinha quantas pessoas, mais ou menos, trabalhando? Só o Burle Marx, na parte de projeto, era o Burle Marx e um desenhista chileno que estava por lá. Os outros sócios dele, ele tinha brigado naquele momento. Ele teve uma briga com quatro sócios, que foi anterior à nossa chegada lá. Nós não conhecemos esses sócios. Então, eles levaram, inclusive, tudo que tinha no escritório. No escritório não acontecia nada. Nós ficamos quase um ano sem trabalhar propriamente em paisagismo. Mas a gente não queria sair de jeito nenhum, né? A gente não queria largar o osso. Então, nós começamos a organizar coisas, porque, por exemplo, os projetos do Roberto, que nessa altura já eram quase mil projetos, eram novecentos e poucos. Não tinha uma organização de guardar. Eram todos os tubos jogados embaixo de uma escrava. E, às vezes, o Roberto pedia um projeto para a gente e a gente levou dois, três dias para localizar o projeto. Nossa! É. Então, como não tinha o que fazer, nós conversando, falamos, vamos inventar alguma coisa para a gente fazer. E nós desenhamos um móvelzinho, que era uma escadinha, para botar os tubos em pé. E eles ficaram defasados um pouco para poder ter esparto, colar uma etiqueta, você poder tirar um tubo sem mexer nos outros. Aí fizemos um desenhinho e mostramos para eles. Se você não quer fazer um projeto assim, a gente arruma todo o escritório. Aí ele topou, né? Topou, aí um marceneiro fez. E nós organizamos tudo. Ficou uma beleza. Porque aí você pediu, queria ver um projeto. Aí nós numeramos todos os projetos. Aproveitamos a numeração que já tinha neles, que era uma numeração falha. Aí pusemos uma numeração paralela nossa, que era uma numeração corrida. Essa organização prevalece até hoje lá no escritório. Está lá até hoje. Então, vocês cursaram todo o resto da faculdade trabalhando já no escritório? Trabalhando já no escritório. Todo o resto. No ano seguinte a essa organização, nós organizamos também o fichado de plantas, outras coisas assim. Aí começaram a aparecer vários projetos. E aí a gente começou a trabalhar em paisagismo propriamente dito. Mas que sorte. Então, vocês pegaram o momento de transição do escritório, quando outros sócios saíram e tinha aquele vácuo ideal para a chegada de vocês. Exatamente. Inclusive, o primeiro trabalho que o Burle Marx pediu para a gente fazer foi uma ampliação do mapa da Baixada da Barra da Tijuca, do Jacarepaguá. Era um mapa. E ele queria que a gente mudasse de escala aquele mapa. Um mapa todo. Não tinha nada reto ali. Então, a gente começou a fazer pelo sistema de quadrícula, mas o Haru disse que tinha um pantógrafo em casa. Aí nós fomos lá. É Senador Camarac, que é o que os pais dele moravam. É perto de Bangu. Aí a gente foi até Bangu. Era um pantógrafo desse de camelô para a criança brincar de ampliar o desenho. Mas ajudou a gente. A gente fez a ampliação toda com base naquele pantógrafo. E foi o primeiro trabalho. E o projeto do Aterro ainda estava dentro do escritório? Tinha desenho para fazer ou não, Márcio? Não, desenho não. Tinha execução. No Aterro tinha um viveiro que era controlado pela dona Magu, Maria Augusta da Costa Ribeiro, que era muito amiga do Roberto. Então, nós ainda pegamos a época em que ela telefonava para o escritório e dizia, Roberto, eu tenho seis cariotas aqui comigo. Aí, onde é que eu planto? Aí o Roberto, espera aí que eu vou aí. Aí ele chamava a gente para ir com ele. Então, a gente ia para ver o que é, como é que era essa coisa. E aí tinham as pessoas com estacas e tal, e ele distribuía as plantas. O Parque do Flamengo, as vegetações que estão lá, não tem nada a ver com a vegetação do projeto. Tem um pouco, mas é muito modificado. Depois foi feito um levantamento para poder ter um as-built do Parque do Flamengo. Porque não se tinha registro. Foi tudo feito nessa operação com dedo duro, apontando, planta ali, planta lá, e a dona Magu ligando. Mas era uma experiência boa. Nossa, imagino, esses projetos de grande porte ainda mais, não é? E a essa altura ele já morava no sítio ou ainda não? Não, não. Ele morava no Leme, na mesma casa onde tinha o escritório. O escritório era embaixo e no segundo andar era a casa do Roberto. Mas como começou a aumentar o trabalho, nós começamos a chamar mais desenhistas para o escritório. Porque o Haru e eu, além de estagiários, nós começamos a desenhar. O tal desenhista que estava lá foi embora. E aí o Roberto ia procurar desenhistas e disse, não, não, a gente desenha. Aí ele disse, mas vocês sabem? Não, faz um teste. A gente sabia, porque tinha faculdade, essa coisa toda. Desenho técnico, Ananquim. E aí a gente começou a desenhar como desenhista também. Quando o movimento aumentou, nós começamos a chamar colegas da faculdade. Então, uma coisa que eu acho importantíssima nessa história toda é que, a partir dessa nossa entrada e por caminhos um pouco tortuosos, o escritório nunca mais contratou nenhum desenhista profissional. Era só estudante de arquitetura. Ótimo. E era um espetáculo. Era uma maravilha, porque nós chegamos a ter 12, 13 estudantes lá de arquitetura, às vezes um de belas artes que tinha, ou uma coisa assim que fugia um pouco da regra, mas todo mundo estudante, não tinha profissional. E a gente ensinava o pessoal que chegava a desenhar, desenho técnico. E quem chegasse a um ponto que tivesse uma qualidade mínima aceitável pelos padrões do escritório, leia-se, padrões do Haruyoshi, que era um nível de exigência altíssimo, aí ele era aproveitado como desenhista também. Entendi. Foi a primeira mudança que a gente fez lá. Depois da organização, a gente fez essa mudança e depois a gente fez uma outra, que foi a forma de pagamento que a gente alterou de pagamento por hora para pagamento por tarefa. Que aí também deu uma liberdade para todo mundo, porque o processo era por hora. Aí a gente olhava e dizia que esse cara está tomando cafezinho há meia hora já. Me fala uma coisa, porque o Burle Marx, nessa altura do campeonato, já era muito famoso. Mas o escritório o girava muito? Ganhava-se dinheiro? Era uma coisa que dava para viver confortável com esse fluxo de trabalho que entrava ou não? Assim, logo no começo, não. Eu diria que nos primeiros dois anos, em 1965, 1966, foi bem paradinho. Embora tivesse... Em 1966 já veio o Itamaraty de Brasília, que foi um projeto grande e foi um projeto muito cuidadoso, que foi conduzido pelo embaixador Vladimir Murtinho. E a gente fez aquela obra praticamente junto com o Milton Ramos, que era arquiteto, que detalhava para o Oscar Niemeyer. Para o Niemeyer. Maravilhoso o projeto do Maratinho. O Milton Ramos fez mais de dois mil desenhos de detalhamento da obra de arquitetura. E a gente aprendeu muito também com ele. Nossa, imagino. Eu ia te perguntar aqui sobre o curso de paisagismo na faculdade, se existia e como era. Aí eu aproveito e, junto com uma pergunta que passou aqui, alguém fez, eu não vi o nome, mas provavelmente é algum amigo seu que fala assim, conta a história de quando o professor te deu nota baixa e mandou se inspirar em Burle Marx. Então é alguém que me conhece, mas é meio fofoca. Mas existia uma disciplina de paisagismo na faculdade, no quinto ano. Era por ano na época, não era por semestre. E tinha um trabalho a fazer que eu fiz. O trabalho era uma residência, o jardim de uma residência. E eu fiz. E a minha apresentação foi uma apresentação padrão do que a gente fazia no escritório. Então eu tirei nota quatro ou cinco, eu nem lembro, mas foi uma nota baixa. Aí eu fui lá falar com o professor. Eu disse, professor, por que eu tirei essa nota? Ele disse, porque a sua apresentação está muito fraca. Isso aí não é apresentação de paisagismo. Um desenho muito seco, muito frio, não sei o quê. Aí eu disse assim, mas é que eu trabalho no escritório de paisagismo já há três anos. E lá a gente apresenta o trabalho assim. Aí ele olhou para mim e disse assim, meu filho, você já viu um desenho do escritório do Burle Marx? Aquilo lá, ele desenha folha por folha. Aí eu disse, não, mas é justamente nesse escritório que eu trabalho. Aí ele ficou meio sem graça. Essa história é engraçada, mas, na verdade, ele provavelmente estava se referindo à época anterior, porque tinha um arquiteto que era, acho que era carioca, ele, Francisco Bolonha, lá do Rio, que fazia umas perspectivas fantásticas. Fantástica mesmo. Tem uma perspectiva para aquela cérebro, casa de uma cidade mineira, tem a casa do Oscar Niemeyer. Em Cataguases. Em Cataguases, isso. E tem uma perspectiva do jardim, que é realmente folha por folha. Onde está especificado Filodendron Andreano, você olha e identifica que é um Filodendron Andreano que está ali. Era um desenho fantástico. Mas esse não era o dia a dia do escritório. O desenho era técnico e, eventualmente, quando tinha alguma coisa mais complexa, a gente fazia croquis, introspectiva, alguma coisa. O Roberto vinha por cima com nanquim, a gente fazia em papel manteiga, botava na prancheta, ele vinha, cobria com nanquim e desenhava as plantas, que ele desenhava perfeitas, incríveis. E aí a gente mostrava um croquis mais no sentido do cliente entender o que era a proposta. Mas não era uma coisa permanente. Sim, sim. E, olha, queria te perguntar... A gente pode... Vai e volta nessa cronologia aqui. Mas eu queria saber sobre as expedições do Burle Marx. Certamente você acompanhou muitas. Conta para a gente como é que acontecia isso. qual era o método e alguns lugares que vocês foram. Eu não só acompanhei, como eu fui culpado de muitas delas. Principalmente as maiores. As maiores, Roberto tinha um pouco de receio. Ele não gostava de medo de custo, do tempo e tal. E eu... Bom, assim, começando desde o começo. Nós entramos em agosto de 1965. Em setembro, nós começamos a ouvir um zoom, zoom, zoom no escritório de que havia uma excursão para a Bahia. Mas a gente era muito recente ali e o Roberto não convidou nem nada. A gente ficou só de olho comprido. Foi a famosa expedição em que o Rino Leve faleceu. Ah, sim. Foi em 1965 e em setembro. Eles foram para o Morro de Chapéu, na Bahia. E, num momento, o Rino se afastou do grupo. E, depois, se perderam, não encontraram mais. Levaram quase dois dias para encontrar o corpo. Foi meio dramático aquilo ali. Roberto ficou muito traumatizado. Tanto é que nós só fomos ao Morro de Chapéu uns, sei lá, uns oito ou dez anos depois. Ele não queria ir para lá nunca. E é uma das paisagens mais impressionantes do Brasil, embora seja pouco conhecida. A Cachoeira do Ferro Doido. Uma formação de arenito, assim, bonita. Mas eu fiquei, assim, de olho cumprido naquelas viagens. Um pouco depois, estava o... Você está me ouvindo? Estou, estou. Ah, porque congelou a imagem. Mas, um pouco tempo depois, o Roberto estava tentando combinar uma viagem com a Parísio Pereira, que era um botânico do Jardim Botânico do Rio. E essa viagem era perto de Brasília. O Roberto ia para Brasília para alguma coisa no Itamaraty e aí queria aproveitar para a viagem. Aí o Parísio disse assim, ah, mas como é que eu vou para Brasília? Aí o Roberto, pois é, agora tem que ver, não sei o quê. Aí eu estava ali do lado, disse assim, eu posso lhe levar. Na hora, né? Porque eu tinha um Fusquinha, era Fusca. Um Fusquinha... É, na época era um Fusquinha. Aí eu disse, posso lhe levar? Aí o Roberto disse, ah, então está bom, então eu levo. Então fomos. Você tinha tipo 20 anos, assim, 20 e pouquinho. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu tinha uns 22, 23 anos. Certo. E aí a gente foi, Haru, eu e o Aparísio Pereira, de Fusca, do Rio até Brasília, lá encontramos com o Roberto e essa foi a nossa primeira expedição, no Rio dos Macacos, numa localidade chamada JK, interior de Goiás. para colher uns antúrios que tinham dito que tinha por lá e tal. Então, aí respondendo a sua pergunta, essas viagens, elas apareciam ou por recomendação de alguém, um botânico, que dizia, ah, em tal lugar tem, ou porque o Roberto tinha notícia de alguma das plantas que exerciam um fascínio especial sobre ele, por exemplo, Filodendro, que hoje em dia mudou de nome, mas ele, acho que é, como é que chama? Esqueci o nome novo, mas ele, Roberto tem na coleção do sítio perto de 300, 300 espécies diferentes de Filodendros, então se ele ouvisse assim que, ah, em tal lugar tem um Filodendro diferente, assim meio peludo, com a folha grande, ele já queria fazer uma excursão para lá. E, assim, depois que a gente foi nessa primeira, com o Roberto era muito fácil essas coisas, vira quase que um costume. Então, todas as excursões que ele fazia, ele convidava. A gente só não ia se tivesse uma prova na faculdade, alguma coisa assim, assim mesmo, muitas vezes que a gente sabia que o professor ia amolecer depois, a gente faltava a prova e depois tentava fazer, explicava, pô, era uma viagem, foi a Graziela Barroso, a gente não podia perder e não sei do que. Então, assim, né? Então, a gente passou aí. E, a partir de algum momento, eu me meti na cabeça que a gente tinha que ir ao Pantanal, que o Roberto nunca tinha ido, né? E o Roberto falava assim, ah, seria ótimo ir ao Pantanal, mas eu tenho medo por causa de muito tempo fora e porque vai me custar muito caro, porque ele ia com o caminhão, ele pagava quatro, três, quatro funcionários, mais o motorista, né? Às vezes, um convidado ou dois convidados, ou quando ia algum botânico, ele sempre convidava botânicos, era por conta dele, aí ele ficava receoso do custo, né? Mas, bom, eu insisti nessa ideia com ele, eu não sei, três anos, quatro anos, de vez em quando eu falava. Até que um dia o IAB de Campo Grande telefonou para o escritório e, por acaso, eu atendi. E eles estavam querendo fazer uma exposição do escritório, dos projetos do escritório, lá no IAB de Campo Grande. Aí eu, claro, claro, com o maior prazer. E falei com o Roberto, mas o Roberto entendeu logo, ele disse assim, claro que você não ia negar, né? Era tudo que você queria. Ele fez algum comentário assim e a gente foi, só que a exposição era numa época de chuvas. Então, a gente não conseguiu passar o Pantanal, a gente só chegou na borda, assim, até a cidade de Miranda. De Miranda em diante não deu para ir. Então, nós aproveitamos para subir as serras da região, que eram lindas, são lindas, a Serra da Bodoquena e a Serra de Piracutanga, que fica ali na região de Aquidauana, por ali. Mas, quando chegou a época de buscar a exposição, eu falei para ele, Roberto, por que a gente não deu essa exposição lá até parar a chuva? Aí a gente vai lá, faz a excursão direito e aí depois pega nas voltas as peças lá e tal. Aí ele topou. Então, nós fomos na segunda vez no mesmo ano e fizemos essa segunda vez, a gente foi até Corumbá e entramos um pouquinho na Bolívia. E aí voltamos. E foi ótimo, assim, o Roberto descobriu que tem algumas plantas que ficam na varanda, em frente à varanda dele, umas bromeliaces, que é um gênero um pouco difícil, chama-se Deuterocônia. E é uma planta interessante porque ela mantém as hastes velhas das flores e no ano seguinte dá flores novas nas hastes velhas. Entendeu? Então, ela tem esse comportamento diferente. Então, elas ficam na frente da varanda da casa, no lugar, quase que um lugar de honra, assim. E são dessas excursões. ele gostou muito, todo mundo adorou essa viagem, foi muito boa. Depois dessa, eu passei a pensar na Amazônia. Ah, quero saber. Mas, te pergunto, nessas expedições, além de fotografar, como é que vocês colhiam as espécies? Iam recolhendo algumas e guardando? Tinha algum método para guardar essas espécies? E também, vocês dormiam, em geral, em barracas? Como é? Não, em geral, a gente dormia em pequenas vilarejas, cidades, já planejava dormir assim. A única, a gente fez umas, três viagens em que a gente dormiu em barraca, que foi uma grande viagem, saindo por Brasília e subindo o espigão ali que separa o rio Tocantins do rio São Francisco. Aí, a gente foi por cima, aí, descemos na Bahia, em barreiras, e fomos até a Chapada Diamantina e voltamos para o litoral. Essa foi dormindo em barraca e a da Amazônia também, porque a Amazônia, quando a gente foi, foi em 82, não tinha a menor infra para você dormir em cidades, porque não tinha nem cidades. Então... Conta a da Amazônia, essa expedição da Amazônia, como foi? Essa da Amazônia também foi uma coisa difícil de sair, porque nós ficamos procurando patrocínio. Era muito caro. Era muito caro. Nós ficamos procurando patrocínio com alguns potenciais patrocinadores, comércio, a Fugifilmes, a Revista Quatro Rodas, coisas assim, mas nunca deu muito certo. Até que um dia eu vi um edital do CNPq de viagem, que se enquadrava. então eu escrevi um projeto. Eu escrevi um projeto e a gente submeteu ao CNPq e foi aprovado. O objetivo era coletar plantas vivas, plantas vivas, com potencial uso em projetos de paisagismo. Então, plantas que a gente não gosta muito desse nome ornamental, mas porque ornamental parece que é meio discriminatória de outras. e não existe isso de planta ornamental. Toda planta tem o seu potencial. Então, a coleta era com base nos grupos mais tradicionais que o Roberto já coletava e que tinha coleções em desenvolvimento lá no sítio. As araças, que é o grupo dos Filodendos Antúrios, Helicôneas, que o Roberto tinha muitas espécies e a gente com o tempo você começa a desenvolver uma capacidade de perceber o tipo de ambiente que essas plantas vivem. Entendeu? Então, por exemplo, pedras, campos rupestres, comunidades de plantas que vivem sob pedras. Essas aí a gente parava em todos porque sempre tinha orquídeas, bromélias, velózias, begônias e cactáceas e coisas assim que interessavam. Então, procura-se muitas pedreiras durante essas viagens. A outra coisa era Helicôneas de lugar úmido e florestal. É de sub-bosque. Então, quando a gente via algumas florestas úmidas, opa, aqui pode ser que tenha Helicôneas, vamos entrar. Aí dava uma entrada e dava uma explorada para ver. Então, era assim, foi um conhecimento prático que foi acostumado e é incrível como você desenvolve uma capacidade de percepção que é muito bem descrita pelo Oscar Bressani, que é arquiteto de São Paulo, é paisagista e viajou muito conosco. Porque o Oscar dizia assim, a primeira vez que eu fiz uma viagem com a equipe do Burle Marx, eu olhava aquilo lá e para mim parecia uma maçaroca verde. Mas, depois de cinco, seis viagens, eu olhava, eu já via as diferenças dos verdes e o que significava isso. É uma educação do olhar. Você aprende a fazer uma leitura das formações vegetais e educa o teu olhar para isso. Até, por exemplo, um exemplo extremo, uma época que a gente andou procurando micro-orquídeas, a gente via micro-orquídeas dentro do carro em movimento. Para, para que tem uma micro-orquídea ali. a gente sabia o tipo de textura que a micro-orquídea produzia na pedra ou no solo e que aquilo ali devia ser um indicativo. Era um indicativo muito forte, a gente é educado. Mas é a repetição. Para esse treino do olhar, o Roberto era um professor nesse sentido? Como é que acontecia isso? Não, essa tua pergunta é fundamental porque muita gente vê essas viagens como uma espécie de uma aventura. Mas a última coisa que a gente estava querendo era aventura. A gente não queria passar na beira de barrancos perigosíssimos, precipícios, nada disso. A gente estava querendo ver plantas e coletar plantas que pudessem ser utilizadas em projetos. E a segunda coisa, não em ordem de importância, era exatamente as aulas que o Roberto dava. Porque o Roberto olhava as coisas da natureza e dizia que a gente podia transpor isso para um projeto de paisagismo. Não é aquele que fosse uma imitação. era uma transposição. Era assim, a natureza como fornecedora de ideias para você reinterpretar. Eu vou dar um exemplo assim que aí quem está nos ouvindo talvez entenda melhor. Nós paramos num lugar no interior da Bahia, um lugar chamado Córrego da Onça, que tinha uma pedra, essa pedra tinha uma falha horizontal nela, uma rachadura. A parte de cima deslocou, cinco centímetros para trás e ali naquela rachadura acumulou matéria orgânica e houve uma colonização por plantas rupestres, bromélias, algum filodendo e tal. O Roberto olhou aquilo e disse assim, olha, a gente nunca fez uma parede que tivesse uma ranhura com plantas. então aquilo ali serviu de ideia para fazer uma parede que foi, a gente pode dizer, talvez tenha sido a precursora dos muros verdes. Só que da ótica do Burle Marx, aquilo era uma oportunidade para você exercitar um projeto, uma composição, uma obra de arte. Então, não era simplesmente pegar uma parede e forrar de verde, era fazer uma composição na parede, inclusive com pedaços de parede, pedaços de plantas, uma cor ali que se eu ponho a uma outra cor aqui, um amarelo no meio dos azuis para poder fazer o azul vibrar mais, coisas desse tipo. Entendeu? Não era uma parede verde. Hoje em dia, é uma crítica que eu estou fazendo, mas eu faço até para os meus alunos. Se você quer fazer uma parede verde, faz uma proposta de arte nisso aí. Uma parede que seja uma composição que tenha a sua intenção ou a sua subjetividade nela. Não é pegar uma parede e empastar tudo com meia dúzia de plantas que a gente já sabe que vão dar bem e que faz nenhuma proposta compositiva ali. Muito bem. Aproveitando isso que você disse agora, que é essencial esse assunto em relação à obra do Roberto e acho que a sua também, você recentemente publicou um vídeo em que você conta e analisa o Jardim da Casa Odete Monteiro. Conta um pouco para nós essa análise, justamente levando em conta esse aspecto que você falou agora, da composição de cores, das formas. Sim. O Jardim da Odete Monteiro é um dos jardins dos exemplos que eu uso numa palestra que fala sobre a influência europeia nos projetos do Burle Marx. E eu já tinha feito também no Vitruvius um artigo a pedido do Abílio Guerra em cima de um filme que o... Ah, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fez um filme numa fazenda em que nós havíamos feito o paisagismo. É um paisagismo muito bonito na fazenda Vargem Grande, em Areia. Isso. Que é feito no pátio de secar o café. No antigo pátio de café foi feito esse paisagismo. Que, por sua vez, e no meu modo de entender, é uma influência forte dos jardins renascentistas da Itália. O Baldetti Monteiro é claramente um jardim que vem do romântico, do parque romântico inglês do século 18 e 19. Sim. Mas isso não quer dizer que o Roberto imitava aquilo, porque o Roberto tinha uma coisa, uma vantagem. Eu acho que o que fez o Roberto ser Roberto Burle Marx é que ele não aceitava as convenções. Alguma coisa convencional. Ah, no jardim inglês você não pode usar uma linha reta. E se ele quiser usar uma linha reta, ele dizia assim, eu não tenho compromisso com o jardim inglês, eu tenho compromisso com o projeto que eu estou fazendo. Então, o jardim da Odete Monteiro, ele é muito inspirado no parque romântico do século 19, porque a paisagem pedia isso lá. É um jardim encravado numa paisagem montanhosa com algumas montanhas até de formas carismáticas ali na região, bem reconhecidas, elas dão identidade e tal, e ele quis que a paisagem fizesse parte do jardim. Então, ele usou elementos de composição do jardim inglês para obter esse efeito, porque esse jardim romântico era o quê? Ele era uma idealização da paisagem. O jardim em inglês é a paisagem. Um Lancelot Brown ou Gertrude Jack quando vai fazer um jardim, a maior preocupação é que o jardim não pareça uma imposição artificial numa paisagem natural. Por isso que eles tinham até uma carga cenográfica muito forte construíram um templo em ruínas. Essas coisas assim para parecer natural. Esse aspecto pitoresco que tem um pouco no romantismo inglês, por outro lado, no caso do Roberto, porque tem essas formas que meio desaparecem, você não faz uma leitura formal daqueles canteiros, umas partes somem, outras reaparecem, etc. Mas eu estou te perguntando aqui, o trabalho com cores é um trabalho não naturalista aparentemente. Tem cores que a gente não pensaria como cores de um jardim, aqueles roxos ou os amarelos, etc. Talvez isso seja, Guilherme, porque a Inglaterra tem um repertório muito pequeno de plantas, muito reduzido por conta do clima. Então, eles fazem um parque enorme com quatro ou cinco espécies de árvores, porque não tem mais. Agora, eu acho que a diferença está no seguinte, quando os ingleses querem uma cor, eles não querem que as plantas estejam criando uma forma na paisagem, porque isso fere os princípios naturalísticos. Então, o que eles fazem? Eles pegam semente de uma planta que vai da flor amarela e semeiam a lanço, como se diz. Pegam na mão um punhado de semente e jogam. Aquilo ali é como se fosse uma pincelada de cor, mas ela não cria uma forma definida. E no Odete Monteiro, o Roberto quis intencionalmente criar uma forma definida, porque ele não tinha compromisso com o José Inglês. Ele estava simplesmente se inspirando na ideia de que a vista se prolongasse até o infinito. Então, o muro que serve o jardim você não percebe de nenhum lugar, porque ele foi colocando plantas que iam crescendo gradativamente em direção ao muro. O muro fica em um plano tão secundário que ele não conta na paisagem. E também o gramado, ele dá ali, ali é uma região que antigamente era muito florestada, mata atlântica, ali é muito úmido, é de cara para o mar, é onde chove mais abundantemente, então são florestas bem densas mesmo, originalmente. O Jardim da Odete Monteiro tem um tratamento de clareira. Ele é uma clareira de onde você possa examinar em primeiro plano a borda da floresta que tem em volta e em segundo plano a linha das montanhas que estão mais ao fundo. é essa a ideia da composição dele ali. E ainda o requinte de criar um lago na parte mais baixa, o Roberto sempre dizia isso, a água vai para a parte mais baixa. Então, no fundo do vale, ele cria aquele lago que ainda traz para dentro do jardim o reflexo daquelas montanhas todas. Que lindo! Bom, esse projeto é muito... Você vai lá 50 vezes e se emociona 50 vezes. É muito anterior a sua chegada no escritório esse projeto. Muito. Ele é um jardim de 48. Ele ganhou a Bienal de Arquitetura em 48. E o Roberto atribuía esse prêmio ao fato dos proprietários não terem interferido no projeto. Porque ele dizia assim... Eu liguei para o Júlio Monteiro para mostrar o anteprojeto e ele falou para mim o que é anteprojeto? Aí o Roberto respondeu não, isso é uma ideia para você ver... Você tem uma ideia do que eu estou propondo para ver se eu posso desenvolver e seguir para frente. Aí disse olha Roberto, se eu te contratei é porque você pode seguir para frente. Eu sou leigo, eu não vou julgar você. Pode fazer, eu não quero ver se é anteprojeto não. E nem olhou o anteprojeto. Então ele teve liberdade total. Aí o Roberto atribuiu o prêmio ao fato de não ter tido uma interferência mais forte. Porque às vezes o proprietário, claro, é ele que vai morar ali, ele tem direito de dizer o que ele quer. Mas tem proprietários que se, como eu botei nesse filmezinho, eles se alçam à condição de coautores do projeto. Paisagismo todo mundo sabe, paisagismo e médico. De médico e paisagista todo mundo tem um pouco. Mas é, com certeza esse foi um dos motivos desse projeto ter saído tão bom. E agora me lembrei, o Walter Gropius elogiou muito, foi um dos membros do júri que deu o prêmio, acho que até visitou depois. Foi, ele foi com o Roberto. Puxa vida. E olha, José, eu te pergunto, você acha que existe um método do Burle Marx? Isso é alguém que quer projetar como o Burle Marx? como é que faz? Ah, essa pergunta é pouco, hein? Porque nem eu sei. Não, o que eu posso dizer é o seguinte, o Roberto, ele tinha uma capacidade de fazer, de que o que eu até tento repetir essa estratégia, que é o projeto do projeto que eu chamo. Ele não fazia um projeto sempre da mesma forma. Cada projeto é um projeto e merece ser feito de uma forma qualquer que é o projeto do projeto que eu estou dizendo. Porque, às vezes, a topografia começa a te ditar condições que você tem que respeitar. Outras vezes, a ausência de topografia que faz você dizer assim, se eu fizer um projeto aqui sem mexer nisso aqui, vai ficar uma coisa monótona e tal. Então, cada um é cada um. Isso já é uma lição. Então, eu acho que assim, é como uma pintura, como qualquer tipo de manifestação de arte. Não tem uma receita para você, a receita do sucesso. Você tem a aventura da elaboração. Tem uma frase da Maria Cecília Salles que eu acho muito bonita, porque ela diz que a gente não tem o domínio completo da criação de uma obra de arte. Tem um lado aventura que o processo da elaboração vai revelando aos poucos. E que se houvesse esse domínio o tempo todo, não haveria espaço para você, para a improvisação e para o enriquecimento da tua obra. Acho muito bonito isso. É. perfeito essa resposta. Claro que se houvesse um método já a obra seria muito menor do que é, porque afinal ela conta muito com... E o conceito... Embora, desculpe, embora quando você chega a uma residência com um pequeno jardim em volta, no meio de uma quadra, as condicionantes são mais ou menos as mesmas sempre. Então, você acaba indo para um caminho que é mais ou menos tradicional ou convencional. Mas o Roberto dizia assim, eu odeio fórmulas. Eu gosto de princípios, mas eu odeio fórmulas. Excelente. Quer dizer, não é um estilismo. Eu nunca cairia num estilismo. e eu acho que o... Não, não. De jeito nenhum. São princípios. O conceito de site específico é muito importante, como você explicou agora, a topografia, a situação particular de cada terreno, de cada encomenda. Eu vi que chegou uma pergunta, passou uma pergunta aqui por nós. A pessoa queria saber onde ver esse filme que você citou. Está no seu Facebook, o Facebook do José Tabacou. Você postou mas eu notei que é uma série que você faz chamada Paisagismo em Gotas. É assim? Esse é o primeiro de uma série. Eu comecei com ele. Eu tenho já vários temas anotados. Eu tenho aqui, por exemplo, material para fazer um filminho sobre o Garapuvu, que aí em São Paulo chamam Guapuruvu. Aqui no sul é Garapuvu, que é uma árvore muito carismática aqui na região, porque primeiro que nessa época agora elas entram em flor, então as colinas ficam pinceladas de amarelo, assim, de um amarelo forte. É muito bonita. E depois porque os assorianos, os descendentes de assorianos, escavavam canoas nessas árvores. no filme eu tenho até um... Eu, por sorte, eu estava indo fazendo um passeio no sul da ilha e tinha um senhor bem velho já escavando canoa ali. Aí eu parei, filmei, bati um papo com ele, foi bem legal. Então, um dos próximos paisagens de Mingotas vai ser uma... quase uma monografia do Garapuvu em cinco, dez minutos. Que ótimo! Bom, essa série, esse Paisagem de Mingotas, são pequenas aulas de paisagismo, não é? Acho que você... São coisas, assim, de reflexão. Eu tenho uma outra também que está quase pronta, que é uma discussão sobre o que é paisagem, em que eu não me proponho a chegar ao fim dessa discussão e definir o que é paisagem. Mas eu vou mostrar as diversas abordagens que existem do ponto de vista de um arquiteto paisagista, de um geógrafo, de um biólogo, de um ecólogo. Como essas pessoas encaram a paisagem? O que é a paisagem propriamente? Porque existe uma discussão muito grande sobre isso e existem também deformações desse termo paisagismo. Então, por exemplo, mesmo lá no escritório e até hoje em dia, é frequente a pessoa dizer eu queria que você fizesse paisagismo da minha casa ou do meu edifício, da entrada do edifício. Aí, quando você chega lá, já está tudo definido. O que eles querem, na verdade, é uma especificação das plantas. Não, isso aqui eu já fiz. Já teve um caso na cidade onde eu morava que o prefeito me pediu para fazer paisagismo da rodoviária. Eu disse que ia fazer um estudo. No dia seguinte, eu passei lá e já estavam plantando árvores na rodoviária. Aí, eu fui lá e disse o prefeito, eu ainda não fiz o estudo, já estão plantando árvores. É, nós estamos adiantando. Que absurdo. Escuta, estão perguntando aqui, a Nausete pergunta se esses vídeos estão disponíveis só no seu Facebook ou em algum outro lugar também. Olha, tem também num site, a gente está fazendo, a Diana e eu, a Diana é minha esposa, nós estamos fazendo uma plataforma de ensino à distância que chama-se Ceres EAD. Ceres é a deusa do conhecimento, né? Deusa romântica do conhecimento. Com C. Ceres EAD, que é de ensinadistância, .com.br. Aí, ali, também está esse filme. Legal. Aí, tem outro. Aí, se quiser, mas no meu Facebook, eu acho que é um acesso mais imediato, né? Só procurar. Seu Facebook é aberto, né? É, e não tem muito... O meu Facebook é a minha ponte com os alunos. Sim, sim. Eu tenho 4 mil seguidores porque meus alunos se comunicam comigo. Eu sou o professor tardio. Eu comecei em 2000, a da aula. Eu me dei tão bem que, para mim, dá tristeza quando os alunos vão embora. Então, se formaram, eu vou reprovar para ele ficar mais um ano comigo. sabe? Então, eu fiquei muito... E são muitos amigos meus. Até hoje, a gente troca figurinha, discute futebol, discute política, sabe? Tudo. Então, o Facebook, eu uso aberto para isso mesmo. Exatamente, é um canal de comunicação com as pessoas que eu acho que querem ter algum acesso. Eu não poderia ter 4 mil amigos na física minha, mas o Facebook me dá essa possibilidade. Eu vi pelo Facebook que você é flamenguista, eu queria te cumprimentar, porque eu também sou um grande entusiasta, mas não vamos desviar o assunto aqui. É, agora é fácil ser flamenguista. Nós já fomos flamenguistas em momentos bem difíceis, né? É verdade. Mas agora é uma maravilha. Bom, mas vamos em frente. Chegou aqui alguém que pede para você comentar a capa da revista Arte e Paisagem. Do livro? É. Ah, do livro? Sim. Aquele é o Jardim Cavanelas. Hoje em dia, pertence a um senhor chamado Gilberto Strunk. E aquele jardim também é carismático entre a obra do Roberto. Uma maravilha. A casa do Rio de Janeiro, né? Isso. Tem uma casa que é uma... É incrível aquela casa. Uma coisa assim. Mostra a simplicidade com que você pode fazer. É uma coisa bonita, né? Um telhado com uma curva assim, suave. Quatro apoios, quatro colunas ou três colunas e a casa ali. E esse jardim, ele tem uma história interessante porque a família, meio que os herdeiros do Cavanelas, meio que abandonaram. Não sei o que houve. mas o jardim ficou perdido. Quando esse Gilberto Strunk comprou, eu não sei se foi antes ou depois que ele descobriu que o jardim era do Burle Marx, a casa era do Oscar, ele restaurou tudo. Tudo como era, com restauro mesmo. Ele contratou para o jardim, ele contratou o falecido Sérgio Treitler, que foi nosso estagiário e depois ficou no escritório com a gente quase uns quatro ou cinco anos. Depois de lá, ele saiu do Lisboa. Que ótimo, que ótimo. Foi o Sérgio que fez um trabalho perfeito lá de restauração. Inclusive, aquela escultura que tem, uma escultura, eu não sei se é Maria Martins, eu não lembro bem quem é, mas aquela escultura tinha sumido e ele descobriu que ia ter um leilão em Brasília que ela estava na relação do leilão. Aí ele foi a Brasília e arrematou a peça e ela voltou para a sua casa, a casa original dela. Então, aquela casa também foi usada naquele filme que é a história da Lota Macedo Soares, Flores, não sei o que, Flores Belas e Selvagens, alguma coisa assim. A história dela com a Elizabeth Bishop. Foi feito ali. Foi filmado ali. Embora a casa original da Lota, que também é Projeto Bullermar, não é aquela. A original é a Fazenda Samambaia, em Correias. perto de Petrópolis. O projeto arquitetônico é do Sérgio Bernardes. A Fazenda Samambaia, sim. E assim, olha, do Cavanelas, assim, do jardim, o que eu posso dizer, que eu uso até muito esse jardim em aula também, é que o Roberto usou ali um traçado regulador, que é uma proposta meia corbiziana, de você limitar sua própria composição presa a uma malha, que lá no caso é uma malha quadrangular. Aí, se você olhar, a piscina está presa ali, o muro está preso naquela malha, o quadriculado do gramado, as palmeiras estão nos encontros das diagonais, a estátua, a escultura, também está no encontro da diagonal de um dos quadrados. Então, esse é um lado todo feito com base em cima de um traçado regulador. Que interessante também, porque a gente olha para o jardim e ele tem formas completamente livres, né? Livres. Livres, é. Mas é interessante porque o traçado regulador, ele é um artifício de composição que substitui, na prática, ele substitui o escalímetro. porque você faz uma malha de um tamanho que seja interessante para os seus propósitos e aí compõe indo por cima dessa malha. Inclusive, para o Roberto é uma maravilha, porque na hora que ele não quiser usar a malha, ele se sente muito à vontade de violentar a própria malha que ele criou. Porque eu não tenho compromisso nem comigo mesmo. Meu compromisso é com a composição. Então, ele não é de estabelecer uma lei e respeitar aquela lei que ele mesmo criou até o fim. Entendeu? Sim, sim. É interessante nesse aspecto. Muito bem. E a outra coisa que é interessante no jardim é que a casa funciona como um divisor visual, porque não é frequente na obra do Roberto uma composição que não tem unidade no todo. E aquele lá não tem. A casa separa toda essa parte altamente geometrizada da parte anterior que é feita com uma composição com arcos de círculo. São todas curvas. Então, são duas propostas independentes uma da outra. A gente pode até argumentar assim, nós não se vê as duas ao mesmo tempo. Não dá para ver porque a casa não deixa. Realmente, não dá para ver. Só de drone. Não dá para ver. mas o Roberto não se importava muito com isso. Quando ele queria unidade na composição, ele não se importava se dava para ver ou não dava para ver. Ele queria que a composição tivesse unidade. Entendeu? Entendi. Interessante saber disso. Agora, pensando o Cavanelas, se ele acordasse um dia mais cartesiano, ele ia para um lado. Se ele acordasse mais orgânico, ele ia para o outro. ou então ao contrário. Se ele acordava meio perdido, ele ia para um lugar mais rígido para se enquadrar. Tudo é possível. Interessante. Olha só, essa conversa é ótima. A gente tem só mais três minutos até ela acabar. É muito pouco. Eu queria te perguntar para encerrar, como é que você, depois que você saiu do escritório do Roberto e partiu para a sua carreira solo, o que você levou consigo dessa experiência? Eu levei tudo que eu aprendi lá. Aprendi tudo lá pelo que eu contei aqui. Mas, assim, o que eu mais gosto da experiência e que eu mais uso é a ideia de você não criar um ritual de projeto. A ideia de você pensar, eu não projeto, raramente eu sento e rabisco um projeto logo de cara. Geralmente, ou eu saio ou eu deito em uma rede e eu fico pensando naquele projeto como que é uma praça. Então, como que eu queria essa praça? Ela vai ter muita vegetação, pouca vegetação, é um espaço mais aberto, é mais fechado. Então, isso tudo é muito pensado antes. Na hora que eu vou desenhar, eu já tenho quase que a ideia desenhada. E, também, assim, não me importar como eu aprendi com ele, não me importar, com uma ideia de que a praça é melhor usar uma composição mais geometrizada, o outro é menos... Nada disso. É assim, o que vier, veio. E, se não der certo, a gente tem que ter a grandeza de olhar e dizer assim, esse caminho meu está péssimo, eu vou fazer outro caminho. Volta para o começo e começa a fazer de novo. Mas, uma história que ilustra muito e eu conto para os alunos, numa dessas vezes que o Roberto ia começar a desenhar, às vezes ele estava alegre e tal, ele ia irradiando o que ele estava fazendo. E todo mundo parava de trabalhar e ficava em volta da prancheta dele. Porque ele ia fazendo, agora aqui eu vou deixar um espaço bem amplo, porque eu vou botar uma árvore grande que vai dar para ver lá do portão. Ele ia cantando tudo o que ele estava fazendo. E aí, um estagiário perguntou para ele assim, mas por que o senhor decidiu começar com formas curvas? Porque era uma coisa assim, ameboide, meio arpe, meio miró, essas coisas. Aí, ele disse, como é que o senhor decidiu que ia ser com essas formas curvas? Por que o senhor fez isso? Porque eu gosto. Foi a resposta dele. Entendeu? Não teve nenhuma filosofia, nenhum conceito, nada. Eu gosto de forma curva, então resolvi tentar com forma curva e pronto. Entendeu? Muito bem. Maravilha. José Tabacou, muito obrigado. Um prazer essa conversa. Acho que todos nós aprendemos muito com você e fica aqui a dica para que todo mundo procure esses paisagismos em gotas no seu Facebook ou no site. Obrigado. Eu que agradeço o convite que vocês fizeram. Foi muito bom. parabenizo pela exposição porque realmente está uma beleza o que eu pude ver online. E o catálogo também que eu já recebi que está muito fino, muito bonito. Então, parabéns, obrigado pelo convite e a disposição de vocês. Está ótimo. Um grande abraço. Até logo. Até mais. Tchau. Tchau.